Eu sou o adorado Eu sou e além de mim não há outro senhor Eu não divido a minha glória com ninguém Eu sou aquele que abriu a vermelha no mar Eu sei na formália três jamais vivei Fechei a porta do leão, parei o sol Apenas uma balada de verdade eu acalmei Eu nunca mudei, eu nunca falei A promessa que eu te fiz estar de pé